Ai, Lucas, quer saber? Já que é três horas da manhã, nós podíamos fazer um lanchinho aí, né cara? Que da hora, mano! Ai, dormi no meio do jogo! Como assim? Cara, eu não tava nesse jogo não, mano Grimms Shake Hum, eu tô enxergando tudo meio, meio roxo Ai, ai, você quer saber, eu acho que já deu hora de eu parar, cara Tão silêncio danado aqui em casa Oi, o quê? Três horas da manhã Ai, ai, eu tenho que levantar a seta pra ir trabalhar Eu tô aqui nesse videogame Mas o que que fez eu dormir desse jeito, cara? Ai, você quer saber? Deixa eu ver se o Lucas já tá dormindo Com certeza já tá dormindo, é três horas da manhã Eu vou pular na cama e vou dormir, cara Não sei o que aconteceu não, só sei que dá um apagão roxo assim Eu dormi, cara Vamos lá Ele tá dormindo Caramba, drogada, mano Deixa eu dar um beijinho no Lucas e Dormi também Cara, descobre um pouco, mano Que bonecada da verdade essa na cama Beleza Agora é só eu ir pra minha cama e dormir também Até agora eu tô sem entender como eu dormi tanto naquele quarto Jogando aquele jogo Mas tá bom, vambora Ai Até amanhã E deixa eu dormir Ui, o meu teco tá colorido Cara, eu tô enxergando roxo na onde que eu vou Pô, peraí Mas isso é reflexo Da minha piscina Mas como assim? Não tem luz roxa nela, não? Cara, eu tô vendo coisas Ou tá tudo ficando roxo? Eu não tô acreditando Não tô acreditando Não, não, não Não tá roxo Não tá roxo Eu enxerguei errado A minha piscina tá azul Ai, ela tá roxa mesmo Será que é o que eu tô pensando? O Grimace Shake Grimace Shake Sei lá o nome Só sei que eu acho que Será que ele tá na minha casa? Ah não Eu vou dormir, cara Eu vou dormir E tenho certeza Que tudo que é roxo Amanhã Não vai estar mais aqui Eu tenho certeza Peraí Esse emoji aqui Eu lembro dele Ele era amarelo Roxo também? Cara, vai tudo ficar roxo aqui em casa Se continuar desse jeito Eu tenho que acordar o Lucas Eu não queria acordar o Lucas Mas eu vou precisar dele Pra nós desvendarmos esse mistério De tudo que tá ficando roxo aqui em casa Grimace Shake Não, não Grimace Shake não Ele tá delirando com o Grimace Shake Lucas, Lucas Lucas Acorda, rapaz Tá na hora de você ir pra aula Ah, o Grimace Shake Não Acorda, cara Lucas, você não vai imaginar uma coisa O quê? Sabe aquele jogo Aquele jogo que eu comecei jogando Nove horas da noite? Não Ah, tá Sei Era do Grimace Shake, cara E parece que a nossa casa Tá contaminada de roxo Fala de novo Meu Deus do céu Mitou da minha explicação Ele ainda tá roncando Olha se você entende alguma coisa Milkshake Gostosinho Da McDonald's Ah, eu quero Do Grimace Shake Aquele que nós fizemos Deu errado, cara Me ajuda a resolver esse problema Levanta, levanta Tá tudo Mas a gente jogou ele fora Mas eu joguei o jogo E parece que a casa tá contaminada com o Grimace Shake Ele tá se espalhando pra tudo Encontro Deu errado Vou me ajudar Por que você jogou o jogo? Eu não sei, cara Eu só sei que eu dormi Eu apaguei E na hora que eu acordei Já era três horas da manhã Agora eu não posso dormir em paz Vamos, vamos comigo Ou você quer acordar de manhã Igual o Thanos Roxinho Vamos Vamos lá então, Lucas Vamos descer em paz Chiquei Vou beber uma arminha Vai, vai lá que eu vou te esperar aqui então É roxo? Pera aí Ó, isso aqui era branco Isso é... Cara, tá tudo ficando roxo mesmo Roxo? Roxo? Espero que seja da Barbie Não do Grimace Pera aí Roxo? Cara Pera aí Pera aí Pera aí Essa mulher é roxo Aqui E também O meu café E não bem que eu não tomo Até os cafés estão ficando roxos Até seu boné Vamos descer lá Vamos descer rápido Vamos descer, galera Ah, e ainda bem O casquinho está aqui E ele não está roxo Não está roxo Ele está branco e amarelo É Continua do mesmo jeito Vamos descer Vamos descer lá Vai silêncio Vai que ele está lá atrás Tá bom Pelo amor de Deus, cara Qual parte do silêncio Você não... Não entendeu? O que está acontecendo aqui? O que eu achei? Trolei Ó, para de brincadeira Porque se ele aprende Eu vou ser o primeiro É correr Você vai na fã Ó, ele for O cara está bem tampado Eu quero minha bicicleta Nossa, o negócio Que invenção Ele está fedendo Está fedendo ele Vai se correr O bicho Vai Vai Perigo, né? A bicicleta está roxo Quando você chega aqui Galera Agora é o momento Da atenção Cara, eu estou roxo Será que acontece alguma coisa Com nós Se nós pisarmos aqui? Ó, se beber o milkshake Acontece coisas Estranhas E se nós pisarmos nessa água Está roxa? Ai, está gelado Nossa Deus do céu Está gelado Meu milkshake O que está sobre o pão? Não pode ver a água não, cara Nossa Gente, eu acho que foi o gruma shake Que passou por aqui mesmo E deixou tudo roxo desse jeito Ó Tu acha que eu vou lá Porque aí a gente para de ver o rosto Deixa eu ver Ah, pera Eu acho que vai sumir agora Eu estou vendo ele passar Passar nada não faz Eu também acho Não vai fazer não, cara Ó Eu não sei É inseto aqui Tem inseto aqui mesmo, cara Está morto É o Grimlo Ó Eu não sei se é na minha cabeça Mas você não jogou o jogo Então você não ia estar vendo tudo roxo Eu estou enxergando as coisas roxo, cara Mas eu também Você também roxo Você é o Grimloxhake Não, 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 Lucas Você é o seu pai Vem cá Ai, ai, ai Ele ficou contaminado pelo Grimloxhake Vem cá, Lucas Vem cá, cara Não vai fazer uma carinha de saca Calma, calma É eu, ó Sou eu, papai Que joga com você todos os dias Olha pra mim Olha pra mim Pode olhar Pera Estou vendo o futuro O pessoal dando like Inscrevendo Isso aí é bom, cara Isso aí é bom Agora olha pra mim Olha pra mim Não é o Grimloxhake Sou eu Ah, João Isso, cara Ó Eu já sei Vem comigo Vamos até ali Que eu tenho uma coisa pra te falar E você vai gostar da ideia Vem, gente, vem Ó Nós temos aqui Essa grade Dessa prisão E no próximo vídeo Nós vamos falar pra galera Que nós vamos fazer Essa armadilha Pra pegar o Grimloxhake Beleza? Isso Então Espero que a minha piscina amanhã Não esteja dessa cor É Galera, então assim Deixe seu like E se inscreva no canal No próximo vídeo Nós vamos fazer Uma armadilha Pra pegar Esse tal Grimloxhake Que não aparece De jeito nenhum Isso Então tchau Tchau, galera Shhh Ah, Lucas Quer saber? Já que é 3 horas da manhã Nós podíamos fazer um lanchinho Aí É Que da hora, mano